E aí O cavalo sumiu O cavalo sumiu Não, então, não, 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 bugou total Eu tava com o meu cavalo certo Eu vi que tu tava andando com ele do nada Aí apareceu que eu sou ladrão de cavalo e o cavalo foi embora What the fuck Me leva aqui onde tá marcado, mas por favor, vamos lá Tá tudo bugado, irmão Meu cavalo sumiu de novo é um pacaré, cara Tá muito escroto isso aqui, cara Vai ter que pegar outro cavalo aí, velho Lavei esse lixo aqui desse cavalo Cara, o seu marco do tesouro sumiu, cara O Sam roubou o tesouro do Do dava, velho Ah, mas tentou vender algum cavalo, cara Tu fudeu com a minha vida, ô Sam Tu fudeu com a minha vida, Sam Eu quero sem merresco, você me roubou Ai, cara, eu Olha, eu vendi umas carnes aqui e tá me dando mais dinheiro Que essas missão porcaria É, não, essas missão é horrível Aí, ó, ganhei mais de 10 doll aqui Caralho, Sam, você me fudeu, Sam Eu perdi o bagulho, cara Ah, tu tava perdido, não tinha, não tinha, cara Eu tinha o que, cara? Não, mas ele tinha o mapa, né? Eu tinha o mapa, eu sumi o meu mapa Aí, tem que ver com a Rockstar, cara Ah, tá Olha só, o Sam não só subiu com o meu mapa O Sam subiu com os meus mapas Porque o outro mapa fica guardado, pelo menos Desapareceu, não tem mais nada O meu não fica guardado não, Dava Depois que eu... Fica, pô, fica Olha lá, olha lá que tu vai ver Em documentos não tem nada em documentos Ué, porque pra mim que eu não mexo no mapa de... Ah, cara Depois que eu acho o tesouro de Sam Eu sou ilegalmente, aparentemente eu sou um homem da lei Não, cê tem... Não, cara Mas aí cê tá de brincadeira, né, ô... Arma-x É, eu caí da sessão também Isso aí é muito GTA, né, cara Tu entrar no... Tu entrar no jogo e caiu É muito GTA Cara, tamo aqui, cadê? Tô assistindo ainda Eu tô assistindo, eu tô assistindo nada Tô olhando a trilha... Ah, os caras tão vendo o bagulho Não, aperta R1 aqui Nossa, cara... Nossa, os caras se bateram aqui Caralho, Fabio Porra Ah, é aquela merda, mano Eu queria ter caído, velho Ah, não, vamo jogar o de tiro, cara Esse aqui é ridículo Vê se tu consegue sair nos puxando, mano Vou tentar Como é que ele pode desfazer um bagulho Que tu não pode escolher o que que tu quer jogar, mano Ah, por enquanto é beta, né, cara Eu vou ficar usando essa muleta do beta aí, ó Forever Caraca, que merda Como é que faz agora, então? Ai, caralho Pá, cara Pô, garante desnutrido, cara Acabei de pegar o cavalo de volta Vá tomar no cu, jogo bugado no caralho Caraca, eu já peguei meu cavalo já, cara Tá assim, tá assim É, o problema é achar aí no meio Achei, achei, achei Achei, achei Olha o torrado aqui, ó Tem que chamar o David Jones também Também, porra É que o bagulho tá ultra cavalo Você tá falando que eu tô mentindo, é machista Caralho, mano O cara quer muito Ah, vem cá Ó, ó, ó Eu vou ver se o Sam me fodeu completamente agora Calma aí É, me fodeu completamente Que meu tesouro sumiu Meu 15 tá logo aí Muito bom Não, já viu, né Então, é mais uma pra conta do Sam Já comeu o ovo do meu bicho Agora, me fodeu com o meu mapa Tá certo Atira, porra Ele acha engraçadão, hein É, tá achando graça É, tá achando graça Ô, pangaré desgraça Sai daqui Ele tem que dar um tapa nele Queria dar um tapa nele Toma, um tapão Vai embora Cavalo do caralho Maldade, cara Me dá o meu cavalo Me dá o meu cavalo A missão em Blackwater, né Ai, caralho Eu dei um tapa no cavalo pra ir embora Tá bom que eu feri minha montaria Que porra é essa, irmão? Você deu um tapa no bicho Ah, eu dei um tapa no bicho A gente não bate o cavalo o tempo todo Pra ele andar, não? Que porra é essa? Não, é com carinho Ah, com carinho Você dá um coiso pro cavalo pra ele andar A barriga dele é carinho Ah, mas a Spore é almofada Ah, tá Cadê meu cavalo? Me dá meu cavalo Filha da puta Pronto Bora, gente Já tô aqui Caralho Vamos até um platino aqui Caralho Nossa, já não faz isso não Caralho Vai platinar o cabelo aí, cara Caralho, é isso, velho Platinar o cabelo aqui, pô Eu mandei meu estilo Eu mandei meu estilo mais rústico Dá pra aumentar a barba Eu não preciso deixar eu esperar, né? Ai, que magia, hein, cara Eu... É, não A barba não cresce sozinha, né? A barba não cresce sozinha Eu fiquei mais rústico aqui Nossa, é 24 contos pra meter um barbão, mano É caro, né? Eu gasto... Nossa senhora, a coragem eu gastei Agora que tu falou o preço da barba Eu vou gastar também Vou gastar foda-se Pronto Pera que eu gastei pra ficar mais assim Ai, caralho Quem foi esse imbecil, cara? Eu tô tentando desbugar seu mapa Só pra cima que eu fico Só pra cima que eu fico Só pra cima que eu fico Eu meti a barbão na lua Caraca, e o cabelão louco? É, né? Mas viu Essa barba não é tão ruim quanto eu pensei que era lá na criação É, na primeira Parecia muito feia lá Parecia muito ruim, é Olha só a cela do cavalo do David Jones, velho Tu tem também, cara Só pra cá É de graça do caralho o Torraça Tem o Torraça, né, cara? Tem uns caras, velho Que no jogo ele não sabe o que ganha, cara É, velho O cara gastou 350 milhões Igualzinho o Cavaco Cavaco não sabia de nada O cara vai lá e paga 350 Quanto ele acha que é por pagar mesmo? Não tá ganhando nada Não, mas o Cavaco eu até entendo Porque, né, Crass? Ele é careca, né? Ele é careca, né? Não tinha isso É, cadê? É, o Crass que começa a missão Essa cidade da cidade Pode ser iniciando pelo Líder Valdão O cara, não O cara quer ficar jogando, velho Videogame, porra É... Jogando videogame Deixa eu matar esse palhaço que tá aqui Sai, ah não, lá vem Sai, sai Mas dá merda você também? Pode iniciar? Toma aí, pronto Calma aí, calma aí Deixa eu fazer um negócio aqui com o Sam aqui Fazer um negócio aqui com o Sam, pera aí Fazer um negócio aqui com ele aqui, ó Pronto Vai, inicia aí Não, eu não tô no grupo, gente Não tá, pô Não vai dar, não vai dar pra entrar Quando a gente faz essa missão, o que chama, já? Infelizmente, Sam, você vai ficar para escanteio, né? É, tá aqui uma poça de sangue aqui, ó Eu vou fazer minhas missões aí então, cara A gente só vai ver essa missão aqui que a gente nem sabe se vai continuar a história Nossa! Caralho, a gente tá ficando faca no cu do Sam, né? Tá, tá cagando sangue aí, que loucura é essa, irmão? Loucura ainda na barraquinha, gente Violência, vamo lá então Toma também, também tô Vai lá, vai Ai, acertou eu Tô batendo em alguém que... Caralho! Caralho! Começou aí, começou aí, começou aí Eu perdi meu chapéu, velho Ele só quer dizer ninguém Começou pra mim agora Ah, cara, é missão repetida, Crosh Essa a gente já fez É Mas que pocaria! O que que tá aparecendo pra mim então? Bota pra pular aí, bota pra pular aí Será que a gente vai ganhar dinheiro? É a primeira vez que aparece o Johnny, sabe? Por que que tá aparecendo isso pra mim ainda? É, será que a gente vai... Não, será que a gente vai ganhar dinheirinho de novo se vai ganhar dinheirinho de novo? Eu aceito Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer Mas cadê? Apareceu algum lugar a missão aí? É, na verdade não, né? Não, apareceu de novo lá a missão pra falar com ele de novo, cara Que que é um parado Ih, bugou máximo! Bugou máximo! O Crosh tá bugado, né? Caraca de cena então, né? Se pular talvez... Não, 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 não Já é bugou, bugou Ó, então tá bom, eu vou fazer o bando aqui, ó Eu vou chamar o idiota do Crosh Não merece não, mas eu vou chamar Ó, saí do bando e vou abrir o Pirata do Westh aqui e chamar vocês, tá? Ai, caralho, quem foi? O Crosh, né? Porra, foi sim Não foi, foi sim Foi machiste, porra Ele não é cara de pau, né, cara? Ele mente assim com uma facilidade, né, mano? É mentira? Se fosse verdade é uma coisa, mas não é Você não tava no bando do Crosh? Tá, como é que eu saio? Porra, na moral Esquerda Bando, saio do bando Achei bando, saio do bando Ah, entendi, porra Tá no bando, não Não tava no Crosh? Ué Geral, saiu Desfeito, porra Ó, eu acho sinceramente que é pra gente relaxar nesse negócio do farm Porque essa parada que o Gustavo tá falando aí de que não sabe se vai resetar o progresso é meio bolado Então, eu acho que a gente pode ficar jogando pra brincar e tal Porque, puta que pariu, se resetar o progresso vai ser bem ligado Se resetar vai rolar processo Mas você tem isso Concordo Tô nível 100 aqui já? Não, aí também não Posso processar o Sam que roubou meu mapa? Fodeu com a minha vida? Foda Eu acho que isso ainda é válido Foi porra, vários danos Porra, sem dó O que que é isso aí? Ai, já tô aqui dentro já A gente entrou na metade é foda Calma vai, foda-se Pelo menos estamos aqui Caralho, o cara tem 13 pontos aí, ó É a cabeça do maluco Ah, não sei jogar esses negócio de tiro aí, cara Pô, é mirar e atirar, né? Quer dizer, mirar não O jogo é virar pra ti, é só atirar Matei um trouxa aqui Caraca, moleque, essa coisa é muito ruim, bicho É muito ruim esse rifle, Deus me livre, cara Esse é o pior modo que tem, velho Esse aqui? Eu não sei Cara, eu queria trocar o rifle Como é que eu faço pra eu mudar minha arma, gente? Eu tenho o rifle, o anti-pragá Eu acho um pouquinho melhor que essa porra Você deve ter só um, né? Que o outro se não tiver No menu, Dava, no menu Menu? Dá pra me dar o arsenal O modo Battle Royale não é separado, não? Não, é aqui nesse Tu botou o grande ou o pequeno, Dava? Botou o grande É, eu boto aqui, ó Eu tô no menu, eu faço o que? Progresso? Não, não, não No lobby, eu acho que dá pra mudar o arsenal Tá, no lobby, ok Ah, tem um cara aqui Nossa, o cara tá valendo 27 pontos Nossa, o cara tá valendo 24 Mas não dá, cara Esse rifle é uma porcaria Eu precisava do... O outro é um pouquinho melhor, assim Ele é mais fraco Mas pelo menos o headshot é mais fácil Tu já pegou a 12 de graça lá? O cara tá valendo 30 pontos, mano Ele nunca morreu até hoje Ele é imorrível Uau Tá todo mundo valendo muito pontos Agora que eu vi, velho Sim, tá geral valendo O cara 27 points Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Me larga Quem pegou aqui? Que que isso? Mas o que é isso? Caraca, cara Me pegou Deveu a coronhada Me jogou no chão Me matou de coronhada Ah, mano Eu tô preso na gratinha Que coisa ridícula Que coisa ridícula